O piloto de um avião agrícola acabou falecendo na manhã desta sexta-feira na zona rural da cidade, após o avião em que ele estava perder o controle e cair nas imediações do assentamento do Japonês, no distrito de Filadélfia. O acidente com o avião agrícola matou o piloto identificado como Alan, de 27 a 30 anos, que havia decolado logo cedo do aeroporto de Juína e estava sozinho no momento da queda. O corpo de bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e uma guarnição já está a caminho do local, que fica aos fundos da Gleb Iracema 3. Moradores da região disseram através de áudios em um aplicativo de mensagens que no momento do acidente escutaram um barulho que fazia um ronco que baixava e subia, e se espantaram devido ao horário e à muita neblina, e em seguida ouviram a pancada cessando o barulho do avião. Algumas imagens mostram que o avião caiu em uma área de pasto. O piloto teve um trauma gravíssimo na cabeça e morreu entre os destroços. O corpo de bombeiros acionou também a polícia civil para se deslocar até o local. Peritos da Politec irão fazer o local de crime e encaminhar o corpo do piloto para o IML de Juína. Vê se arruma ali, vê se eles apagam ali. Eu vou voltar ali e vou pedir socorro. Sai daí, ô Chará. Sai daí, Chará. Chará. Isso é perigoso, rapaz. Não tem ninguém vivo, rapaz. Puxa vida. Não tem como mexer, né Chará. Pega um balde ali. Não, a água é pior. A água é pior, né? É terra mesmo, terra mesmo. Vai ali e ajuda a jogar terra ali. Vai ali e ajuda a jogar terra ali. Não precisa de balde não, pode jogar terra aqui. Não pode jogar água não. Pode jogar água não, é terra. Eu vou ali. Vou ali agora que não é isso que eu tenho barulho. Isso já está vazando óleo.